Música Salve salve tropa lorna pranjo Dessa vez rapaziada eu estou aqui com um jogo diferente mano Eu estou aqui com bloques futa do Acre mano Olha só Vamos to vendo só também Enfim mano Se hoje daqui comecei a gravar é porque eu to com dois inscritos aqui O dia que é todo sonho Ah é É pelo seu E o Matheus Gamarax Gregor Ih Tá tendo luta ele mas Eu to com esse avatar do Fino Shady rapaziada O Fino Shady mano olha só O Fino Shady até eu salvava tanto o tubarão nas costas Nem sei porque que isso aqui Misericórdia Carai Nossa senhora Mano Ih o cara Olha tem essa flor do dinossauro aqui mano Olha o Fino Shady aí ó Olha Misericórdia louco Olha Até lagou Nossa senhora Meu celular não tanca Olha aí o porquê eu quero um celular novo Só pra tirar o lag mano Olha isso Mano Olha isso velho Nossa mano Os caras vão crachar desse jeito Mano Tá tendo mó quebra pau aí louco Olha Mó quebra pau e mano Vou crachar Crachei Bom rapaziada eu voltei aqui no servidor de novo Vamos testar a nova fruta que me dera rapaziada O Gregor me deu Obrigado amigo e seu amigo Olha só que a fruta faz ali mano Eu virei um alossauro mano Um alossauro que parece um de reggae de 3 vidas Porque esse alossauro aqui Mano Olha o caminhado Ele é metal Ele tá meio que finão Olha Ele tá meio fino Não sei Meio magro Ai que gracinha Eu que eu acho Ai que lindo Tá abençudo é Jacudo Essa fruta hein mano Olha lá Esse cara aí que me deu A coisa A frutinha do bagulho Do dinossauro Do alo mano Esse alo aqui tem cara de De X Mas tudo bem Tem aquela Ou de cebolinha do nada mano Enfim mano Esse alossauro tem cara de De T-Rex né mano Isso aqui literalmente parece um T-Rex de 3 vidas Exatamente Olha lá Filmar os caras né Olha lá Misericordia mano Vamos ver Olha lá O cara virou furro Não sabe nem onde vai Carvão Vem cá Vem Oi 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 Sai Ai meu furro Ai me devolve essa merda Olha que fácil Ih o Jake morreu Ih Mas como você se foda Olha lá Oi louco Tentando atacar Mas não tenho leve ainda Pra coisar mano Pra coisar com coisa Entendeu Pra coisar entendeu Eu tenho que ir para esse jogo aqui Mas rapaziada Na minha opinião Isso aqui é melhor que o Blocks Fruits Blocks puta E se eu aqui é o King Legacy É que nem o Blocks Fruits Mas Na minha opinião ele é melhor Na minha opinião né Não é isso assim Enfim bora fazer uma missão aqui rapaziada Que é essa moinha aqui Matar 4 Soliders Tá bem Beleza Eu vou ver se eu pus isso aqui offline mano Tá ligado Eu vou ver isso aqui ó Pra ver se eu pus velho Tá na hora do pau Olha Vem cá vem Quebrou o seu no pau Vem cá E matá-lo Vem cá olha Ô mano Tem condições Mano Ô rapaz Tome Ô meu Deus do céu Tome Eita porra Pega Eita porra Olha mano E os caras não deixam pegar aqui O louca Aí Olha Meu super leite E eu testando a hitbox Pra ver se acerta embaixo Mano ali Olha lá Testando a hitbox Pra ver se acerta embaixo Mas não acerta Só acerta na frente Pra você ver a lógica Em outros jogos aí Acerta embaixo Mesmo se você tiver Embaixo do dinossauro Acerta mano O dinossauro te acerta Mesmo se você tiver Embaixo dele Aí a gente passa Se ele acerta Mas é que não A hitbox Tá corrigida Olha aí mano Pegando aí Ó mano Parece esses cristal Aí louco Parece Space Godzilla Mano Os cristal Mano Do nada Parece uns cristal Ai mano Mete rabada Ele mordida Rabada Rabada Por que tu ganha Mano Vai O P.Level é level 12 E bora lá, né Subi aqui, né Beleza Beleza Virou dinossauro É isso, eu queria virar cançóroro Consegui Consegui virar Graças a Deus De Gregorio Qual é o lar Rio Takuna Rio Takuna O Jake, o Heterosonha Eu vou poder a terra E morreu Derreteu o cara, velho Derreteu o Jake O Gregorio derreteu o Jake O lag aqui Tá de matar Tá que nem aqui, tá fervendo Exatamente Tá mó calor aqui, velho Ok, bom jogo Vou jogar isso aqui, outro lado Enfim, pra o vídeo foi isso Valeu, foi, foi isso É mó, velho Eu vim fazer um anúncio